Oi, galerinha aqui a sala era boa tarde, tudo bem? Alinezinha, tá com pressão? Pose! Gente, eu acabei, eu tô aqui no sítio, eu acabei de vir lá da oficina com a mãe porque assim, o meu pai tem uma moto, ele tem carro também, mas ele tem uma moto e como aqui é sítio, ele usa essa moto pra fazer as coisas no mato tipo, ir arrumar água, ver o gado andar no mato pra fazer tudo essas coisas, lugares assim pegar um moerão, alguma coisa, né? e a moto estragou e nossa, aí o pai assim, ó primeiro a moto estragou aquele arranque aí o pai só soltava na banguela ficou uns dois anos, não arrumou e ficou soltando na banguela, porque o meu pai é bem mão de vaca, assim, sabe? se precisar gastar uns 50 reais pra ele é, nossa, é um trabalho então ele não gasta, ele preferiu ficar dois anos aí soltando na banguela do que ele arrumar o arranque aí tá aí o que que aconteceu agora? aí de tanto soltar na banguela, a moto não estragou de tanto soltar na banguela e agora nem soltando na banguela, tava pegando mais aí levou pra arrumar aí eu passei lá na mãe pra ver, né? com a mãe pra ver se já tava pronta e daí já já tava pronto aí, né, galera? daí, né, galera? depois ele vai buscar essa motinho dele e eu até tentei lá na oficina colocar uma bateria pro cara sai, coloca uma bateria pra gente tentar o arranque mas não deu, chicote todas as coisas ali, tá tudo estourado então olha, eu já falei cheguei aqui e falei, ó pai, só trocando por outra mesmo com aquilo ali já nem se aproveita mais pra ele ficar com a perna machucada porque assim, ó ele trabalhou toda a vida no pesado aí gastou aqui assim e gastou o joelho então ele tá andando de muleta e tal e gente, não para eu já falei tem dia que ele não sai da cama de dor mas aí quando dá uma melhoradinha ele fica andando atrás de vaca de boi e daí o que que acontece? volta a dor tudo de novo daqui a pouco eu falo, ó tu tem que se cuidar senão daqui a pouco vai ficar na cadeira de roda e aqui nem lugar pra andar de cadeira de roda tem então tem que tomar cuidado, né não pode gastar sem necessidade agora tem que ficar dentro de casa só dar uma voltinha aqui ou outra coisa pra não piorar e ficar, né sem poder andar nem poder vir aqui atrás aqui no assunto, né então tem que se cuidar bastante eu vim aqui atrás trocar a água do beija-flor porque eu comprei uma coisa ali que eles estão tomando tudo e tem até vitaminas, tá vou mostrar pra vocês o que que é é a comidinha predileta do beija-flor olha só que legal eu comprei isso aqui eu vou ver três pacotes e essa casinha aqui, ó eu acho que deve ter uns 500ml olha a minha mão perto ela é grande é uma casinha grande, ó né, então isso aqui o beija-flor usa em dois dias de tanto que ele gosta disso aqui, ó ele adora eu vou preparar pra eles ó muito bom vamos lá preparar a água do beija-flor eu acho que abre aqui, ó ai, eu sujei de água do beija-flor vou botar umas duas colherzinhas eu acho que aqui é até mais porque é bastante, né vou botar três vão engordar tudo botei demais como digitado eu vou esses beija-flor vão engordar ficar ó, é vermelho isso vai até mexer, né eu vou comprar mais desse daqui grande esse grande é muito bom cabe mais, né agora acabou daqui a pouco eles vão aparecer tudo hoje até eu acho que não mas amanhã, né amanhã eles vêm fazer a festa só não gostei que é vermelho, né deve ter cor, né eles vão fazer cor natural será que fechou? eu não tenho muita força pra fazer isso aqui ai acho que deu porra deu certo, gente deu certo olha que bonitinho vou botar lá de novo vamos guardar agora, né provavelmente só vão vir amanhã de manhã seus lindinhos vocês estão perguntando porque a Alineazenha tá sumida, gente e vocês já sabem porque é por causa do sorteio fazer um sorteio dá muito trabalho dá muito mais trabalho do que viajar eu já tô com saudades de viajar mas eu estou empenhada em fazer o quanto antes então pra isso eu preciso estar em casa atendendo um por um, né por isso que demora porque o meu atendimento é especial ninguém faz um atendimento desse tô atendendo um por um, gente um por um dando obrigado com a minha própria voz explicando com a minha própria voz sabe coisa que ninguém faz a maioria só pega e diz pagou, manda o bilhete tchau, né é só isso então eu tô sendo super recíproca mas isso tem um preço demora um pouco, né porque são minutos que se perde por causa da um aí vai acumulando atrasa mas eu tô fazendo tudo com muito amor e carinho e tratando vocês com muito amor e carinho também, né então por isso que demora um pouquinho mas, gente tá sendo muito rápido comparado a muitos por aí e comparado ao valor do bem do caminhão, né porque tem caminhão aí que é a metade do valor e, né o sorteio nem foi ainda nem tem data nada então comparado ao valor do meu caminhão a tudo que eu estou fazendo eu sozinha cuidando pra mim tá sendo muito rápido muito rápido mesmo e baseado nisso eu quero explicar uma coisa pra vocês sentar um pouquinho que muito em pé eu canso, gente olha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês né tô lá pau e pau cadastrando, né pra ser o mais rápido possível mas, como eu falei pra vocês, né eu sou uma, gente sou uma eu tô sendo recíproca eu tô explicando, né mas, olha eu vou contar pra vocês hoje já tem mais de 500 pessoas bloqueadas lá no WhatsApp por quê? eu explico que não é pra mandar nada lá que não seja sobre o sorteio qualquer coisa que não seja sobre o sorteio escreve aqui nos comentários que eu tô vendo tô olhando só que lá é algo sério algo pra separar as coisas lá é comprovante do sorteio mas tem gente que não adianta né ou vai lá falar de outro assunto gente agora tem um monte de fake que vende fotos até sem roupa minha diz que é, tá gente mas é tudo montagem não existe isso e aí esse pessoal vai lá me perguntar gente, ele falou essa palavra lá eu já bloquei na hora porque olha pelo amor de Deus né se eu tivesse vendido eu não vim aqui falar que eu tô vendendo que eu vendo isso qual foi o dia que eu falei uma coisa dessa aí tá isso me deixa extremamente irritada já é uma coisa que eu bloqueio né porque aquilo lá é algo sério algo importante né não envolve eu envolve todo mundo aqui junto que vai lá que vai lá paga e quer que eu sorteie agora a gente que lá me enchendo o saco tem dia que eu fico bem desanimada com isso sabe porque assim a gente vai porque assim querendo ou não eu não sei o que que é às vezes tem gente que fala e nem quer nada só vai lá dizer que boa sorte ou só vai lá dizer eu não quero não tenho dinheiro gente pra que ir lá falar isso né aí eu vou lá explicar tudo pra chegar lá uma pessoa dizer isso pra mim não quer não precisa ir lá dizer que não quer né não tem dinheiro não precisa ir lá dizer que não tem dinheiro isso acaba atrapalhando todo o sorteio né então é complicado a gente mesmo que faz o vídeo ir lá atender por causa disso mas eu tô assim sendo uma guerreira né por causa desse tipo de pessoas então é por isso que eu peço um pouquinho de paciência pra quem comprou porque só vocês pra vocês saberem o que eu passo por trás do telefone né porque ao lidar com o ser humano é complicado é complicado mesmo mas eu tô ali dando o máximo de noite né pra fazer o máximo possível então o que eu quero explicar pra vocês o que a Leninzenha vai explicar gente é assim ó vamos ó vamos supor que mês que vem eu já vendi todos os números o caminhão tá lá arrumando as tampas fazendo a interna depois eu vou colocar as sinaleiras tô preparando o caminhão vamos supor que mês que vem já acabem os números se continuar nesse ritmo vai acabar já graças a Deus aí eu já vou poder sortear só que se o caminhão não estiver pronto gente aí o que vai acontecer até ficar pronto pra eu poder sortear vamos supor mês que vem semana que vem acaba os números só que o caminhão não acabou eu vou durante toda a semana a partir de sábado que vem que é dia 4 hoje se eu não me engano é 26 quinta-feira que eu vou postar esse vídeo daqui a pouco até 4 de fevereiro quem comprar até 4 de fevereiro vai estar concorrendo por semana 2 mil reais por semana até a data do sorteio tá vamos supor que vender os números até até mês que vem aí eu vou lá ver o caminhão não ainda falta fazer isso e isso aqui daí eu já vou me basear quanto tempo que o pessoal vai levar pra terminar o caminhão pra me colocar o dia vai levar mais 10 dias mais 15 dias aí eu vou botar a data tá então eu tenho que me basear eles terminar pra depois eu colocar a data porque hoje em dia falta peça eu já mandei pedir as cantoneiras então tem que esperar um pouco isso tudo demora pra vir tem que fazer o orçamento tem que levar os lugares e tudo pra ficar bom tem que fazer com o tempo não adianta ir lá fazer qualquer coisa e ficar uma porcaria não adianta então baseado nisso gente pela essa demora eu vou fazer esses mini sorteios de 2 mil reais a partir de 4 de janeiro quem já estiver participando do sorteio até sexta-feira dia 3 de janeiro no dia 4 já vai concorrer eu vou postar o vídeo no meu canal no youtube não nesse canal no youtube no outro que eu tenho eu vou postar o link pra vocês aqui no embaixo nos comentários pra vocês acompanhar por lá porque uns videozinhos assim só de um sorteio esses dos 2 mil reais não vai ser pela loteria federal só o do caminhão que vai ser pela loteria federal pra não dar confusão porque até então não tinha prêmios era só o caminhão aí se eu vou lá sorteio prêmios pela loteria a pessoa que ganhar pode começar a cismar que aquilo lá era o caminhão então vai ser um sistema né que existe na internet que é um sistema que seleciona por nomes pelo nome da pessoa como tem mais de mais de 20 jose lá tem bem mais deve ter uns 100 jose lá porque a maioria que tá comprando meu bilhete é do nordeste né eu falo com 80% de todo mundo que falou comigo é do nordeste no whatsapp que são o jose são o francisco e é ddd 80 e 90 né então do 80 a 99 é do 80 a 81 a 99 gente é quase 90% 80% das pessoas que falam comigo no whatsapp né no site daí eu já não sei mas no whatsapp é tudo de lá tá bom a maioria não todos como eu tô falando né vocês não vão botar na minha boca todos eu estou falando a maioria 70 a 80% tá porque o povo adora colocar na boca dos outros todos né essa palavra e assim né que eu estou atendendo lá então a partir de semana que vem dia 4 né já vou postar lá no meu canal vou postar o link aqui desse sorteiozinho desses mini sorteios por semana até o dia da semana vamos supor que demorou 4 semanas 3 semanas vamos supor que eu vendi todos os números mas o caminhão não tá pronto até o caminhão ficar pronto eu vou fazer os sorteios por semana tá então vai ser assim ah vai ser 3, 4 semanas vocês vão ganhar todas as coisas e vai ser um sistema que sorteia por nome mas eu não vou selecionar nomes eu vou escolher números que vai ser escolher o número da sorte mas vai ser através de outro sistema sem ser a loteria federal pra não dar confusão aí depois eu vou voltar aqui pra explicar como é que esse sistema e como vai ser lembrando o do caminhão vai ser pela loteria federal os vídeos os 2 mil reais não né um sisteminha vou postar o link pra vocês conferirem tudo certo vou filmar o fazendo tudo e né e filmar ali o ganhador né o nome né e o numerozinho ali eu acho que pra não expor os dados a pessoa eu acho que é assim que faz eu não sei porque eu nunca fiz gente eu nunca fiz então vocês tem que ter paciência comigo a minha primeira vez até pra gente ir treinando né pro dia do sorteio do caminhão e quem quiser participar gente ó a Alinezinha tá lá ó dia e noite né corre que ainda dá tempo eu vou postar né o telefone vou anotar vou anotar aqui no chiqueiro por que que eu tô anotando justamente eu estou anotando esse número por causa da quantidade de fakes que existe na internet não só de mim como dos outros todos existe fake de todo mundo então se alguém pega escreve o número aqui e diga siga esse número isso é fake gente não vamos atrás eu vou mostrar agora o chiqueiro e vou dizer eu vou escrever o número no chiqueiro aí isso foi eu que notei isso foi eu que estou falando agora é uma pessoa dizer clica aqui isso é muito perigoso né então por isso que eu tô tratando até disso pra vocês não serem enganados né tá pra vocês não serem enganados pra esses vagabundos porque olha até aqui nos meus comentários eles criam um perfil do youtube e põe a minha foto e fico escrevendo nos comentários oi vem cá você ganhou um iphone dizendo que eu tô dando iphone olha só esses vagabundos o que que eu tô fazendo eles vêm nos meus comentários só que eles criam um perfil com a minha foto vocês não vão lá conferir pra ver se foi eu que escrevi né automaticamente já vão né caindo direto lá e ele começa a dizer que quer cobrar o frete que quer cobrar o frete em dólar pra mandar o iphone olha só né então tem que tomar cuidado sempre que alguém mandar uma mensagem pra vocês confere se foi a pessoa mesmo que mandou tá bom seus lindinhos vou escrever o número no papel pra quem quiser participar e lá vou eu escrever o número do chiqueiro né porque o fake não vai ter um chiqueiro em casa então se o número não for no chiqueiro vocês não comprem ó querem me chamar hoje a noite né lindezinha vai atender o whatsapp pelo amor de deus é somente pra comprar o bilhete do caminhão tá gente eu tô bem cansada não vão lá ficar fazendo eu perder tempo com coisas aleatórias nove nove dois dez dez setenta e nove esse aqui ó é o númerozinho pra concorrer ao caminhão é cem reais é o conjunto completo tá ó é o próprio sistema que escolhe os números não dá de escolher e não esquece de botar esse quarenta e oito aqui ó porque tem gente que não tá botando aí dá errado tá tem que botar o quarenta e oito depois nove nove dois dez dez sete nove esse é o whatsapp que eu estou aí vinte e quatro horas atendendo pra gente ó zerar esses numerozinhos né e sortear o caminhão se Deus quiser desse mês não passa né eu consigo já zerar tá bom seus lindinhos só me chama aqui mas lembrando não é pra mandar foto nem vídeo porque tá enchendo a memória do celular lá é só os comprovantes de todo mundo todo mundo tá participando é coisa séria não é brincadeira então por favor respeitem né esse momento qualquer outro tipo de assunto escreve aqui nos comentários abaixo desse vídeo que eu estou curtindo todos também não tô deixando ninguém de lado tá tô dando conta do recado inteiro gente do recado inteiro e é isso aí né meus amores quem quiser participar é só me chamar no whatsapp quem não quiser não precisa chamar pra dizer que não quer gente por favor isso é coisa de criança tá bom um beijinho fica com Deus tamo junto né e se Deus quiser amanhã eu não sei se eu vou aparecer gente né vamos ver porque o meu celular tava com a memória cheia aí eu tentei baixar as coisas e eu não tô conseguindo gravar muito vídeo porque tá enchendo a memória muito rápido eu não tenho mais nada pra apagar ali então eu vou ver o que que eu vou fazer se eu conseguir né desasear a memória aí amanhã eu volto porque nossa não tô conseguindo gravar nada com essa memória só isso aí eu já gravei muita coisa enchei a memória aí se não só no sábado tá vamos ver se eu não aparecer você já sabe né porque a memória do celular tá cheia beijinho até mais tamo junto